Ai gente, se vocês soubessem como eu estou feliz, eu estou tão feliz de receber na minha casa esse casal maravilhoso, o Marcos, a Margarita agora está filmando, mas depois ela vai aparecer. Eu estou muito feliz, eu não esperava eles hoje, eles me mandaram uma mensagem, eu estava na rua e vieram para a minha casa e me pegaram assim, do jeito que nós estávamos, mas eu estou muito feliz mesmo, muito feliz, porque esses são os irmãos que eu tenho no Paraná, eles vieram aqui outra vez nos conhecer, eu já fui na casa deles, que é o que eu amo fazer, estar na casa dos fãs do meu pai e receber vocês na minha casa. Eu fico muito feliz, Marcos, obrigada, eu estou muito feliz, muito honrada de você estar aqui, Margarita, eu estou muito feliz mesmo. A honra é nossa de poder estar aqui em Porto Alegre, na casa da Marcia, o nosso saudoso e imortal Teixeirinha. Essa é a minha casa. E hoje vocês estão conhecendo toda a minha família, né? Com certeza, estão todos aqui. Estão minhas filhas, meu marido, meu gerro, todos os meus cachorros. É, isso aí. Vamos cantar uma música. Vamos cantar então. Puxa o fone. Ah, pedido do meu gênero. Foi a música do Gabriel? É o Velho Casarão. Velho Casarão. Vamos lá então. Vamos. Vem o casarão, já quase tapera, da grande figueira sombrando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem te plantou ao século passado. Passou meu soneco, de quem me plantou. Eu conto a história, casarão amado. Nas suas paredes tem fio de barra. Na revolução que a história fala. Seria o ventricheira, a barandra e a sala. Mas eu posso tudo, eu não vou aflamar. Ali meu avô, doze filhos criou. Sou filho de um que cunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou no meu pai. Andando na estância pela cana inteira. Meus tílios foram embora pra outra querência. E por um casarão que foi sempre que encheia. Na frente meu pai se achimaram tomava. Comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolavam. Para me dormir na sombra da bandeira. E tem um príncipe que não volta mais no século. E não volta mesmo mais. Sim, é verdade. Não volta mesmo mais. É, você é Jesus. É só o meu principal. Lá por 32, houve outra revolta. As forças chegaram e foram invadindo. Meu pai e minha mãe abraçaram a suzista. Velho casarão, outra vez eu resisti. Lá do meu peço eu saí catinhando. Pra ver e ouvir a bala zumbindo. As forças recuaram, acabou a desgraça. A figueira grande abafou a fumaça. Meu pai demonstrou ter ficado com a raça. Do meu velho amor que ligado ao sorriso. E sorriu e acordou o fogo do ar. Só quando era preciso também. Ah, com certeza. Casarão querido da grande figueira. Aí fiquei moço, parceiro e pachola. Meu pai ensinou a ser um cantador. E o primeiro acorde de uma viola. Depois veio a morte e levou os meus pais. Saí pelo mundo, minha fama rola. O meu fica velho, velho casarão. Volto pra contigo, tomba no chão. Pra grande figueira, quero o meu caixão. E pra minha alma, o céu por esmorra. E é pra ti, meu velho pai. Estás lá nas alturas, escutando teu filho. Pra ti, meu velho grande também. Pra ti, meu velho grande também. Pra ti, meu velho grande também. Pra ti, meu velho grande também.